As palavras do Bolsonaro estão fazendo com que a imagem do Brasil lá fora diminua. Quando ele diz que o desmatamento é uma bobagem e que o aquecimento global é uma bobagem, tudo isso é como se estivesse dando uma licença para desmatar. Uma senhora vai no supermercado na França, ou na Itália, ou no Japão, ou nos Estados Unidos, produto do Brasil, lá onde o povo desmata, não quero. Senadora, a senhora fez um discurso no plenário que chamou bastante a atenção, porque a senhora foi ministra da Agricultura e fez um discurso defendendo o meio ambiente. Tem uma incoerência aí nesse discurso, tem uma mudança de opinião? Como é que a senhora explica essa posição? Não, você sabe que eu tomei posse na CNA a primeira vez, já tem alguns anos, nem me lembro qual é o ano. 2008? 2008, pode ser. E no dia da minha posse, passada a posse, eu disse para a diretoria, olha, eu gostaria que vocês contassem comigo, não para, brinquei assim, fiz o arroz com feijão, porque isso aí, todos os técnicos sabem o que precisa fazer. Eu acho que a minha parte mais importante de trabalho na CNA é justamente resgatar a imagem do setor agropecuário no Brasil e lá fora. Nós fizemos uma pesquisa qualitativa profunda, com uma metodologia muito interessante, de estudo das metáforas profundas e isso demonstrou que a sociedade tinha uma imagem muito negativa nossa e nós tínhamos uma imagem de nós próprios muito de coitadinhos. Então estava trocado, eles nos viam como fortões e nós estávamos nos vendo como frágeis e atacados e oprimidos. E nós começamos então um trabalho de comunicação muito pesado, no sentido de mostrar as verdades. Não era para construir nada fake, não era para construir um setor ambientalista, era apenas para construir um setor agropecuário maduro e que se preocupava sim com os recursos naturais. A preservação da água, a preservação da biodiversidade, a manutenção das chuvas pela floresta amazônica. Então esse foi o grande trabalho que eu tive na CNA. Acho que repercutimos muito bem isso. E quando eu vi o governo atacando e desmoronando toda essa construção, que não foi só da CNA, todas as entidades produtoras de grãos, de frutas, hoje o fator, o componente sustentabilidade ambiental, econômica e social, ela hoje está valorizando ações na Bolsa. Então as declarações do presidente Bolsonaro estavam anti-mercado. E se é anti-mercado, é anti-agricultura, porque nós somos mercado. Então, isso depois de mim, a própria BAG, que é a maior associação nacional de produtos processados na área de grãos, o Blairo Maggi, que é o maior agricultor do país em termos de terras e também uma trader exportadora, vieram fazendo coro comigo no que diz respeito às declarações agressivas e fortes por parte do governo, justamente destruindo essa imagem que nós, ó, a duras penas, mostrando a verdade, que nós preservamos 60% dos biomas, que nós temos muita água e preservando elas, que nós temos o código florestal mais rigoroso do mundo, não tem ninguém mais rigoroso do que nós, do que a nossa legislação. Esse discurso do governo não é por pressão do próprio agronegócio, do próprio setor da agricultura e pecuária? Olha, eu acho que nós temos que dividir bem os setores do agronegócio. Agronegócio significa a produção no campo, significa a indústria que vende insumos, a indústria que processa os produtos e as empresas que transportam. Isso tudo é a cadeia do agro, está dividido em quatro. Então, quem é responsável pela venda dos produtos são esses três pilares. Esses aqui, eu confesso e tenho conversado muito com eles, estão preocupadíssimos com as declarações, porque eles é que batem na porta dos consumidores para poder vender. E eles chegam lá com o discurso, a agricultura brasileira é sustentável, nós fazemos as coisas corretas, porque a Embrapa nos ensinou, a Embrapa produziu tecnologia, nós aumentamos a nossa produtividade, se isso não tivesse acontecido, nós teríamos três vezes mais área desmatada. Então, esse discurso aqui é quase que um quadrado, um decorado, porque são números reais. E os produtores que produzem lá nas propriedades rurais, eles não têm essa experiência. Então, o discurso e a narrativa deles é muito mais da implicância das questões ambientais, do Ministério Público, do IBAMA. E eu não tiro a razão deles, tem exageros, tem muitos exageros por parte de procuradores da República, procuradores estaduais de meio ambiente, que faz um carnaval e exorbita, inclusive praticando abuso de autoridade. A segunda questão é o IBAMA, também em algumas oportunidades, muito agressivo com relação à fiscalização nas propriedades rurais. Então, esse é o discurso deles. Aí o Bolsonaro vem e fala a língua desses aqui. Só que ele está falando a língua dos eleitores do agro, porque se ele estivesse pensando no primeiro momento verdadeiramente no sucesso do agro, ele não estaria falando dessa forma, porque vai dar prejuízo a esses que estão tentando duramente comercializar sem acordo comercial, sem acordo de livre comércio com ninguém. Um dos piores, menores mercados que nós temos é o Brasil com o Mercosul. Eu não vou permitir silenciosamente que o consumidor internacional, que é um grande consumidor nosso, e os consumidores do Brasil, que são os mais importantes, são os que mais compram, são os brasileiros, que eles tenham dúvidas sobre as práticas da agricultura. Ah, mas isso tudo é mentira, tudo isso não é verdade. Nós, sim, mas eu sou escrava do consumidor. Quem não quiser ser escrava de consumidor, aposente-se ou largue de produzir. Como é que esse discurso está prejudicando o agronegócio? Porque está criando dúvida no consumidor sobre as boas práticas de produção. Então o consumidor hoje está tão exigente, tão bem informado, por conta da era da internet, ele quer saber como é que o porco está sendo criado, ele quer saber como é que está sendo criada a galinha, os carneiros, a vaca, o boi, se tem maus tratos com os animais de um modo geral. Eles querem saber a quantidade de agroquímicos, se está aplicando a quantidade correta, se está registrando muito ou registrando menos. Até um dia desse ninguém falava nisso. Agora, como o consumidor está muito bem informado, graças a Deus, ele também fica vulnerável a determinadas histórias que não são fatos, são fakes. Então é difícil a gente desmentir tudo isso, né? O Brasil é o campeão no uso de agroquímicos. Não, o Brasil pode ser o maior comprador de agroquímicos. Por quê? Porque o território é muito grande. Mas se você for dividir por quantidade de hectare e tonelada produzida, nós somos o sétimo em área por hectare. E em tonelada produzida, nós somos o décimo terceiro usuário do mundo. Mas como de forma maldosa, destrutiva, algumas ONGs querem divulgar pelo volume de compra. O Japão está em primeiríssimo lugar. A Alemanha, entre os cinco maiores consumidores, os ingleses, os europeus, por hectare e por tonelada, porque é isso que vale. Não é o volume geral em dólar. A Anvisa adotou um novo marco legal para agrotóxicos e houve a liberação de muitos pedidos de registro este ano no país. 262 é o último dado que eu tenho. E o que a senhora acha dessa nova política para agrotóxicos? Eu quero dizer, eu acho o que eu sempre achei. A questão da comunicação supera e suplanta a razão. Então, o que é um erro de comunicação? O que é uma derrota na comunicação? O registro desses duzentos e tantos agroquímicos. Mas é verdade ou é mentira? Depende. Do ponto de vista de imagem, duzentos agroquímicos de uma vez. Que não existe agrotóxico, que senão também os remédios humanos tinham que chamar remédio tóxicos, né? Medicamento tóxicos, porque é remédio para a gente, para as pessoas. E o nosso não é para pessoas, é para matar bicho. Então, eles são agroquímicos, que combatem as pragas e as ervas daninhas. Não é para combater no alimento e nem para ser mistura de comida. Certo? Às vezes as pessoas pensam que o agroquímico é uma mistura de comida como se fosse uma salada. Não. Nós queremos é que essas pragas e ervas daninhas não comam a comida, não estraguem a lavoura, não estraguem a produção para ela poder ser vendida com qualidade, com qualidade interna no produto, visibilidade, que o consumidor odeia verduras e frutas e produtos que não têm uma boa imagem, e aumentar e ter produtividade. Porque as ervas daninhas e as pragas tiram a produtividade dos alimentos. Então, o que aconteceu? Nesse momento, quando, de forma desorganizada, a Anvisa publicou, não mudou nenhum rito de registro, absolutamente, nenhuma mudança houve. Apenas fizeram, desburocratizaram o que estava já há anos e anos e anos esperando ser registrado. Então, ali tem 5% de produto novo e 95% de genérico. Mas da forma como eles fizeram, não existe quem tem razão e quem não tem. O consumidor tem sempre razão. Quando ele viu aquele tanto de produto sendo registrado, ele falou, meu Deus, eu não vou comer comida mais, eu vou comer veneno. Não é a primeira imagem que vem na cabeça do consumidor? Por quê? Porque fez de forma atropelada, perdeu a batalha da comunicação. Se você for na razão, não tinha nada errado. Porque o que o genérico serve para quê? Para que serviu? Pergunta a todos que estão nos assistindo. Tinha um produto. A hora que vem 500 genéricos, o que acontece com esse produto? O preço cai. Então, esses genéricos existiam dentro da Anvisa, e eu já briguei com a Anvisa, há anos que brigo com a Anvisa, existia um lobby muito forte das grandes empresas, dona de um produto só, que não queria que os genéricos fossem registrados. Isso é um jogo de mercado e que misturado com pouco e muita corrupção, certo? E uma burocracia enorme e a quantidade pequena também de funcionários neste órgão. Então, nesse caso específico, desatou um nó na Anvisa de produtos há anos esperando para ser registrado genérico, que baratearia o preço desse um, que está vendendo sozinho no mercado há anos e ganhando rios de dinheiro. Nós temos que nos preocupar com os novos. Os novos, de fato, precisam de uma análise mais profunda, mais longa, porque tem os testes, precisa testar tudo. Não se preocupem, porque a Anvisa, toda a metodologia dela é muito correta nessa análise. O que não é correto é você, depois que os técnicos fazem o seu papel, a burocracia estatal, aquela do carimbo, certo? E que faz isso por vários motivos, como eu disse agora há pouco, ela não pode impedir que novos medicamentos, que novos agroquímicos possam ir para a praça. E qual é o problema dos novos? Eles não são problemas, eles são soluções. Porque na grande maioria das novas moléculas, elas costumam vir com muito menos tóxicas e muito mais modernas. Então, às vezes, um produto velho, antigo, que a gente acha, não, esse já é antigo, esse é bom. Às vezes, ele é muito forte e eu não preciso daquilo tudo por ser antigo. Eu tenho novas pesquisas e que eu preciso de um agroquímico mais leve. Então, por ser novo, não significa que é ruim. Às vezes, um mais antigo, é pior do que um agroquímico novo. Tem duas propostas no Congresso relacionadas aos agroquímicos. Uma que restringe e a outra que flexibiliza o processo de liberação. O que a senhora acha dessas duas propostas? Eu não gosto de nenhuma das duas. Eu acho que essa aprovação não é queremos mais, queremos menos. Que loucura é essa? Na ciência, não existe ciência azul, ciência vermelha, ciência de direita, ciência de esquerda. O que é isso? Não existe. A ciência é ciência. Ela é que tem que dizer o que pode ser registrado, em que percentuais, quanto pode ser usado. Então, a minha ideia é criar uma CTN-FITO, que seria, estou falando aqui em primeira mão, a CTN-FITO seria nos mesmos moldes da CTN-BIL, onde aprova transgênicos, OGMs. Então, é um conselho de cientistas, trabalha e funciona com todo mundo sentado assistindo, não tem sala fechada, não é ar-condicionado, porta fechada, guichê, não. Os cientistas reúnem e ali aprovam ou não, e dão a justificativa quem é contra, quem é a favor. Quem indica os cientistas? Aposto que são as empresas. Não, quem indica os cientistas são os ministérios, os ministros. Pode escolher qualquer cientista? Óbvio que não. Se é transgenia, tem que escolher cientistas que no seu currículo, eles trabalham nessa área. E no de agroquímicos, no caso a CTN-FITO, se o governo assim entendesse a sua implementação, seriam cientistas ligados à área de químicos, para poder avaliar ou não este uso. E qual seria a relação deles com a Anvisa? Na verdade, assim como o AGMs, nenhuma, a não ser na hora do registro do produto já empacotado. Assim como todos os medicamentos e tudo tem que passar por determinados órgãos, é claro que o Ministério da Saúde vai fazer parte desse conselho, e quem preside é o Conselho de Ciência e Tecnologia, assim como a... Os transgênicos. A CTN-Bio. A CTN-Bio. Mas se quiser colocar o Ministério da Saúde como presidente, também não tem nenhum problema. Eu sou a favor. Eu não quero nada escondido, não quero nada minimizado. Por que esse passou na frente? Por que o outro está na fila? Por que esse tem 10 anos que está aqui? Por que aquele ficou só 8 anos ou 7 anos? Então, nós temos muitas situações, porque as pessoas não têm essa informação e nem têm obrigação de ter, mas para registrar um produto agroquímico, leva-se mais ou menos 10 anos e se gasta 1 milhão de dólares em pesquisa. Quem que gasta? O governo brasileiro? Não, as empresas. Para fazer todos os testes, para poder apresentar nos ministérios. Anvisa, Saúde, Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Agricultura. Então, passem três ministérios. Para que isso? Para que essa burocracia? Por que não fazer um grupo de cientistas e eles decidem a nossa vida? Porque um país que não confia na sua própria ciência é um país que está fadado ao fracasso. Então, o discurso científico no caso do desmatamento, ele está sendo bastante questionado. Já ouvi por aí, desmatamento não provoca mudança no clima, mudança climática não existe. Tudo isso está em discussão aí nesse momento, nesse discurso que o governo tem feito. Olha, a grande maioria dos cientistas do país, e eu me rendo à opinião científica, quando tinha todos aqueles ataques ao setor agropecuário, ainda lá na CNA, voltando, o que eu fiz? Falei, como é que eu vou saber o que é fato, o que é fake? Para eu defender com legitimidade, porque depois que eu pego a razão, eu sou mais forte na defesa. Eu falei, já sei, vou procurar os cientistas. Procurei a Embrapa Floresta, Embrapa Cerrado, Embrapa tudo que você imaginar. Primeira pergunta, qual é a função verdadeira de deixar as árvores na beira do rio, na margem do rio, que a gente chama de APP, Área de Preservação Permanente, né, Nali? Olha, Cátia, depende. Se for numa área de lavoura, ela tem que ser mais larga, porque o agroquímico e os adubos que foram colocados na lavoura precisa de um espaço para ser filtrado a água para não cair direto no rio. Tem sentido ou não tem? Todo sentido. Agora, se for uma atividade que não usa adubo e nem agroquímico, não precisa ser tão larga. Tem que ser uma largura que permite a proteção ali da erosão desses cursos d'água, certo? Tá bom. Segunda pergunta, para que é importante as nascentes? Você ter árvores, florestas nas nascentes. Cátia, a nascente é onde brota a água. Quanto mais vegetação você deixa, mais você mantém o olho daquela água, o olho d'água que a gente chama. Então, mais ou menos uma largura enorme, quanto maior puder ser, necessariamente, tem que deixar, para que mantenha a nascente que vai dar vida ao rio todo. Isso eu aprendi em 2012, isso eu aprendi em 2010, quando estava discutindo o código. Esse episódio do INPE foi um caso de questionamento do discurso científico? Eu acho que sim. Eu acho que o diálogo é a melhor forma. Então, quando o presidente Bolsonaro, que é o chefe da nação, ele, querendo ou não, ele, de dia e de noite, dormindo ou acordado, ele está enrolado na bandeira do Brasil, certo? Então, ele é a representação nacional. Alguns gostando ou não. Só quando terminar o mandato dele, que ele tira a bandeira. Então, ele precisa medir as palavras, porque quando ele diz que o desmatamento é uma bobagem, e que aquecimento global é uma bobagem, tudo isso é como se estivesse dando uma licença para desmatar. Não é proibido desmatar, desde que você pegue a licença. Tem os percentuais, tem as regras, tem as normas, mas tem um limite permitido para desmatar, sim. Então, nós temos é que obedecer as regras. Essas frases mal postas, mal colocadas, estão fazendo a agropecuária, o agronegócio perder a batalha da comunicação. E tenho muita preocupação. Nós já perdemos o fundo da Amazônia, recursos da Noruega, que não é recursinho, não. Vamos respeitar, porque o governo não está tendo um real para nada. O governo não tem nada para investir, porque está passando por um ajuste fiscal. Correto, tem que fazer mesmo. Não tem dinheiro para nada. Então, esse recurso era valioso, sim, para nós. Mas o mais valioso desse recurso não é o valor dele, é o símbolo dele. Porque é um reconhecimento a tudo que nós estamos fazendo até hoje. Não significa que eles nunca pediram para nós proibir o desmatamento definitivamente. Não. Eles nos pediram e nos condicionaram o desmatamento ilegal. O desmatamento ilegal. Agora, não é só uma batalha da comunicação, senadora, porque dados do próprio INPE mostram que houve um aumento do desmatamento no último ano. Não, não. Esse caso não é batalha da comunicação. Eu digo que as palavras do Bolsonaro estão fazendo com que a imagem do Brasil lá fora diminua, que ela fique manchada, que ela pode ficar comprometida e que países podem evitar a compra de produtos brasileiros. Como assim? Ah, uma senhora vai no supermercado na França, ou na Itália, ou no Japão, ou nos Estados Unidos, produto do Brasil, lá onde o povo desmata? Não quero. As pessoas não acreditam que o consumidor está nesse nível. Ele está sim. O consumidor está verificando tudo. Então, para que dar mole para o azar? Além de uma decisão individual do consumidor, a senhora acredita que pode haver algum embargo ou até a não ratificação do acordo Mercosul-Union Europeia? Embargo nem tanto. Embargo é uma coisa muito forte e muito ainda complexa para falar em embargo. O que eu acho que pode existir e deverá ocorrer, infelizmente, não acredito numa ruptura total de acordo Mercosul-Union Europeia. Mas uma pós-tergação, eu acredito. E isso vai dar muito prejuízo ao Brasil. Não é só o agro, não. Vai dar prejuízo enorme ao Brasil, um custo altíssimo a se vier a prorrogar o acordo de Mercosul-Union Europeia. Porque não pense que um acordo desse 100% dos europeus querem. Não. Os produtores rurais de lá sempre tiveram pavor do produto agropecuário brasileiro. Porque eles não chegam nem perto de nós em termos de produtividade e custo. O custo deles é altíssimo de produção. E o nosso é baixo. Então, dá de presente para eles uma história dessa de que agora o desmatou, valeu, o Brasil agora acabou, não está ligando para a floresta amazônica, não está ligando para o clima. Olha, gente, eu repito, não sou cientista, infelizmente, não estudei essa área de clima, mas eu sou um ser humano. Eu estou vendo na minha região, no Mato Piba, que nós passamos dificuldades de água, que as chuvas mudaram, e não estão mais regulares. Esse ano choveu demais, um exagero. Eu já estou apavorada, com medo do ano que vem a chuva faltar. A gente está tendo uma oscilação. Quem negar isso, está negando a vida, porque nós estamos vendo isso todo dia, é só medir as chuvas. Põe lá os medidor no Palácio Planalto que vai ver como é que essas mudanças, essas chuvas estão sendo alteradas. O calor aumentou muito mais, gente. Nós estamos sentindo isso na pele, no interior do Brasil, nas regiões mais quentes. Outra questão, você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, rios que antes não secavam, eram rios Perenes, hoje você passa a pé dentro dele. O rio Araguaia e o rio Tocantins são um dos cinco maiores rios, são os dois maiores do Brasil. Tocantins e Araguaia, graças a Deus, passam no Tocantins. Há dois anos atrás, nós ficamos, nós atravessamos o rio a pé, em algumas alturas. A pé, são rios enormes, gigantes. Então, isso tudo está havendo alguma coisa. Agora, afirmar com a certeza absoluta do que é, a gente só vai saber estudando e pesquisando e tentando minimizar. As emissões de gases, elas estão aí medidas hoje, para quem quiser ver. Se a gente pode fazer alguma coisa, por que não fazer? Certo? O seguro morreu de velho. Senadora... Então, eu prefiro fazer do que não fazer. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a presença no programa e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade. É um programa maravilhoso, de muita credibilidade. E eu agradeço a oportunidade de esclarecer que agropecuária, com a minha experiência, com a idade que eu tenho, não dá para falar desse assunto se não olhar a parte econômica, a parte social e a parte ambiental. Essas são exigências e bandeiras hoje universais. A bandeira de meio ambiente não é de um segmento, não é de ambientalista, não é de um Estado ou de um senador. A bandeira da questão ambiental hoje é uma bandeira da humanidade. A bandeira da humanidade Legenda Adriana Zanotto E atos